Eu já te falei, melhor tu me escutar Primeiro tu chupa, depois tu vai sentar Rebola a menina, na pica separa O menor dane, vai se apaixonar Rebola a menina, rebola que tá demais Trepa na pica, nos cria que se satisfaz Então vai que vai que vai que vai que vai que vai com o bucetão Senta pro GFDC, escutando essa canção Então senta pro GFDC, senta pro GFDC Escutando essa canção, então vai que vai que vai que vai que vai Que vai com o bucetão Senta pro GFDC, escutando essa canção Então vai que vai com o bucetão Vem, vem com o bucetão Hoje eu quero o bucetano, ao som do paredão Ebola a menina, rebola a menina Vai que vai que vai que vai com o bucetão Ebola a menina, rebola que tá demais Trepa, 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 trepa na pica Vai que vai que vai que vai que vai que vai com o bucetão Senta pro GFDC, escutando essa canção Então vai que vai que vai que vai que vai com o bucetão Vem, vem com o bucetão Hoje eu quero o bucetano, ao som do paredão De GFDC, da caixa pro mundo, poa Da caixa pro mundo, poa Da caixa pro mundo, poa Eu já te falei, melhor tu me escutar Primeiro tu chupa, depois tu vai sentar Rebola menina, na pica separa O menor dane, vai se apaixonar Rebola menina, rebola que tá demais Trepa na pica, dos cria que se satisfaz Então vai que vai que vai que vai que vai que vai com o bucetão Senta pro GFDC, escuta nessa canção Então vai que vai que vai que vai com o bucetão Vem, vem com o bucetão Hoje eu quero o bucetão, ao som do paredão Rebola menina, rebola menina Vai que vai que vai que vai com o bucetão Rebola menina, rebola que tá demais Trepa na pica Vai que vai que vai que vai que vai que vai com o bucetão Senta pro GFDC, escuta nessa canção Então vai que vai que vai com o bucetão Vem, vem com o bucetão Hoje eu quero o bucetão, ao som do paredão DDG, FDC, da caixa pro mundo porra